O nosso amigo Rubens Júnior, solta aí Rubens! O nosso amigo Rubens Júnior, solta aí Rubens Júnior, solta aí Rubens Júnior! O nosso amigo Rubens Júnior, solta aí Rubens Júnior, solta aí Rubens Júnior! Bora meu filho, olha só, só olha a quantidade de pratos, na promoção tem fundos e rasos a 7 reais a unidade! Eita, a promoção que não acaba mais, ainda tem o que mais? Vamos lá para o setor de cortinas! Ah, chega que tem! Uou! É no setor de cortinas! Corre, corre! Corre! Chega menino, chega! Olha só, setor de cortinas, hein? Tem Oxford com estresse a 6 e 21 metros! 1 metro! Tá aqui, Paulinha! O setor de cortinas, Magnata, aqui! Tudo isso é cortina! Olha aí! E aí, Paulinha? Cortinas a partir de 22,90! Eita, onde é que fica as lojas Imperador Cowboy? O lojas Imperador está localizado aqui no Parque Solão de Lucena, ao lado do Banco Itaú! Vendendo tudo em até 10 vezes, em todos os cartões de crédito, sem entrada e sem juros! Isso tudo porque a alegria do povo é comprar nas lojas Imperador, as mais barateiras do Nordeste! Tchê, 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 tchê! Eita, farra grande! Olha, bora falar agora sobre a reforma da presidência da...